Música Conversa com o meu povo neste dia muito bonito da Imaculada Conceição da Virgem Maria uma das grandes festas marianas que acompanham a vida da Igreja nós todos sabemos que as datas das celebrações litúrgicas não correspondem necessariamente àquilo que nós comemoramos 8 de dezembro porque se celebra a Imaculada Conceição da Virgem Maria porque se comemora no dia 8 de setembro o aniversário de Nossa Senhora e aí ela foi concebida 9 meses antes e por isso se escolhe a data significativa não significa que essa data seja precisa do ponto de vista da cronologia até porque as preocupações com o tempo e com as datas são diferentes no nosso tempo e no tempo da vida do pessoal do povo judeu e de onde veio a Virgem Maria e de onde também veio Nosso Senhor Jesus Cristo as preocupações eram diferentes a própria Sagrada Escritura se você fosse pensar assim mas será que existe algum erro de datas na Sagrada Escritura pode até acontecer mas então a Bíblia erra? não ela não erra não pode errar de jeito nenhum naquilo que lhe é próprio é ser uma história de fé mas pode acontecer que existam imprecisões do ponto de vista geográfico do ponto de vista da cronologia da datação dos acontecimentos e a igreja no correr de sua história escolheu algumas datas importantes para celebrar os acontecimentos da nossa fé estamos nos preparando para o Natal não existe uma confirmação absoluta, líquida e certa de que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro até uma pessoa nesses dias pediu que se possível a missa do Natal que se celebra na Catedral às 9 horas fosse antecipada para as pessoas participarem vindo de outros lugares e quem fez essa observação é Marina Agrião ela mora na paróquia São Judas Tadeu eu posso dizer que o costume antigo da igreja é celebrar a missa do Natal à meia-noite do 24 para 25 por questões de segurança também essas celebrações podem ser antecipadas mas já é um costume aqui na cidade de Belém que não se antecipe tanto então a Santa Missa é feita sempre às 9 horas mas a senhora fez uma observação que remete também a uma recomendação de que as pessoas participem o máximo possível das celebrações que acontecem nas respectivas paróquias é claro que todas as celebrações oficiais nas grandes comemorações que se fazem na igreja na catedral são sempre presididas pelo arcibispo mas a data de Natal foi escolhida porque dentro desse período do ano no hemisfério norte é quando vamos dizer assim o dia começa a vencer a escuridão começa a crescer o dia então quem quer a verdadeira luz do mundo é nosso Senhor Jesus Cristo aquele que nasce do alto e vem para iluminar a vida de todos voltando então a festa da Imaculada Conceição Nossa Senhora celebrada neste dia que estamos vivendo hoje temos muitas celebrações de Nossa Senhora da Conceição eu celebro na paróquia de Nossa Senhora da Conceição e com muita alegria para que a gente esteja presente com esse povo que está construindo a nova igreja com muita dedicação do parco do vigário paroquial de todas as pessoas celebro também na paróquia da Imaculada da Conceição na Castanheira temos festa também em Benfica onde celebrei anteontem festa no Oteiro de Nossa Senhora da Conceição e assim por diante existem também capelas comunidades variadas das diversas paróquias que são dedicadas a Nossa Senhora da Conceição nesse título importante e bonito quando nós celebramos a Imaculada Conceição temos diante dos olhos aquilo que Deus quer para todos nós eu fico pensando como nós nos acostumamos com a maldade tornamos-nos até excessivamente habituados numa vida que tantas vezes é feita de mediocridade nós podemos nos acostumar com a mentira com a falsidade infelizmente com os assassinatos acostumamos-nos também infelizmente com as infidelidades com o adultério com o rompimento da vida da família e daí por diante nós ficamos quase que anestesiados a festa da Imaculada Conceição a meu ver pode ser entendida como um grito bonito que a igreja faz para que nós percebamos que fomos feitos sim para a plena comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos e irmãs fomos feitos não para o pecado fomos feitos para a santidade de vida fomos feitos e o Senhor põe diante dos nossos olhos a Virgem Maria para dizer-nos como Ele quer que todos nós sejamos por Deus ser Deus Ele preparou em previsão dos méritos de Cristo uma habitação digna para o seu filho que veio a se encarnar no ventre da Virgem Maria ela é um sinal ela vai na nossa frente por isso podemos entender também a palavra que está no livro do Apocalipse um grande sinal apareceu no céu uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e sobre a sua cabeça uma coroa de duas estrelas é uma imagem do Apocalipse aplicada primeiro à igreja mas nós aprendemos com os padres da igreja que tudo que se diz em geral a respeito da igreja se aplica de forma especial à Nossa Senhora e o que se diz de uma forma particular a respeito da Virgem Maria se aplica também de uma forma geral à igreja Maria e a igreja estão muito próximas muito ligadas uma unida à outra de tal forma que ela se torna aquele ponto de referência de como nós devemos ser se a nossa escolha e espero que seja a escolha de todos nós como nós devemos viver como seremos chamados a praticar o Evangelho algumas coisas que nos ajudam a caminhar na direção de sermos imaculados e santos pelo amor a primeira realidade é que essa semente de vida santa já foi plantada em nós através do batismo que nós recebemos tornamos-nos templos do Espírito Santo além disso quando nós estamos incomodados com o mal há algo em nós que se chama consciência a nossa consciência grita quando fazemos algo de errado a nossa consciência mostra por mais que alguém queira abafar essa voz da consciência é bom saber que ela é o grito a voz de Deus a ação do Espírito Santo dentro de nós para caminharmos na direção de sermos imaculados olhando para o exemplo para o modelo da Virgem Maria e contando também com a sua oração junto de Deus por nós então nós somos chamados a dar este passo somos chamados a melhorar sempre a crescer sempre até porque aquela pessoa que para já está regredindo já está piorando como caminhar para sermos santos e imaculados é bom verificar os passos dados pela Virgem Maria o evangelho desta celebração da Imaculada Conceição nos mostra o cumprimento feito a Nossa Senhora a ave cheia de graça aquele elogio que é único na Sagrada Escritura a uma pessoa individualmente só aquela que a Virgem Maria recebeu esta saudação cheia de graça porque Deus a preparou para isso e o que Maria fez escutou e acolheu a palavra do Senhor nós poderemos caminhar para sermos santos e imaculados se formos capazes de continuamente ouvir a voz da Igreja através da sua palavra outro passo dado por Nossa Senhora que nos ensina muito para caminharmos nessa direção de sermos santos e imaculados quando Maria foi para Belém junto com José depois de alguns dias nasce aquela criança eu sempre fico pensando que podemos ser muito parecidos com Nossa Senhora e São José quando existe um relacionamento de amor de carinho de dedicação uns com os outros Deus nasce onde quer que nós estejamos é claro de uma forma diferente daquela do Natal mas não menos verdadeira porque temos uma garantia de que onde dois ou mais estão reunidos em nome de Jesus ali ele se encontra caminhar para sermos santos e imaculados estar prontos para enfrentar todas as dificuldades como Nossa Senhora que ouviu aquela profecia do sofrimento da dor vinda de Simeão e ela se manteve firme corajosa enfrentou todas as dificuldades quando teve que fugir para o Egito junto com José ali eu acho que está um dos exemplos mais importantes porque tratava-se de salvar aquilo que pertencia a Deus e mais ainda o próprio Deus e Nossa Senhora com José fizeram um esforço imenso viajando para um lugar distante vivendo no estrangeiro passando muitas provações e aqui eu quero propor a você aquilo que é de Deus nada nos faça desanimar de procurar de valorizar nada ao contrário o tempo de Deus o tempo da oração o tempo da missa de domingo a escuta da palavra do Senhor que não desprezemos aquilo que pertence a Deus e faz a nossa felicidade são apenas algumas das indicações para que a festa da Imaculada Conceição que celebramos hoje seja bem celebrada e traga frutos para a nossa vida daqui a pouco estamos de volta continuando a conversa com o meu povo estamos mais uma vez na conversa com o meu povo fico sempre feliz por encontrar pessoas que participam conosco dessa conversa nessa semana encontrei várias pessoas que conversaram comigo lá no Bom Pastor pessoas que moram na cabanagem uma família e então fizemos fotografias juntos conversamos e dizendo que acompanham esse nosso programa conversa com o meu povo muito obrigado a vocês a todas as pessoas com as quais eu me encontro e que tem acompanhado não só os programas do Assi Bispo mas toda a programação do nosso sistema de comunicação na Fundação Nazaré de Comunicação porque você sabe que nós temos a televisão que chega agora a sua casa temos a rádio temos o nosso jornal Voz de Nazaré temos o nosso portal na internet para acompanhar toda a vida da igreja e para fazer circular tantas notícias boas tantos dons que nosso Senhor concede a nós que somos seus filhos na igreja minha saudação então a todas as pessoas com as quais eu tenho me encontrado e que manifestam esta alegria de participação na nossa programação nas atividades do nosso sistema de comunicação da arquidiocese peço a você que seja quando as nossas equipes estão espalhadas por aí e gravando as perguntas seja como vou fazer agora respondendo algumas perguntas que nos chegaram por e-mail então tudo isso é motivo para nós fazermos circular a vida da igreja na comunicação que deve se estabelecer entre nós pergunta de Sérgio Lourenço da paróquia da Conceição um abraço para o Sérgio Lourenço um abraço para o cônigo Davi Laredo um abraço para o padre Jaime para todas as pessoas a minha alegria de celebrar a Santa Missa hoje nesta paróquia da Conceição diz o Sérgio nossa paróquia está em festa pois é o dia de nossa padroeira tem um amor todo especial pela mãe de Deus e mãe nossa e fico me perguntando porque uma mulher tão especial que só fez o bem a todos e cuidou com tanto carinho de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador de todos nós católicos ou não é tão criticada e desprezada por nossos irmãos evangélicos o Senhor saberia me responder eu já toquei nesse assunto em outras ocasiões mas com muito respeito aos nossos irmãos de outras igrejas ou comunidades eclesiais eu devo dizer algumas coisas às vezes a gente não presta atenção na Sagrada Escritura no seu conjunto eu tenho um livro escrito por uma figura muito interessante na história das igrejas e da igreja toda chamado Martim Lutero foi com ele que começou toda essa onda de protestantismo no mundo talvez o comentário mais bonito do Magnífico o Cântico da Virgem Maria que eu já li em minha vida seja esse escrito por Martim Lutero para dizer que não havia rejeição eu encontrei na Alemanha congregação religiosa de origem luterana dedicada a Nossa Senhora nas igrejas históricas existe muito menos rejeição a figura da Virgem Maria nesses dias eu tinha nas mãos um texto um livro muito interessante o grupo de Dombe então esse grupo onde católicos e evangélicos se reuniram várias vezes para tratar alguns consensos ou algumas dificuldades com relação aquilo que os evangélicos protestantes e os católicos entendem a respeito da presença e da ação da Virgem Maria e pessoas que conversam assim com um nível muito bom de profundidade de oração de conhecimento bíblico é claro que alguns irmãos de igrejas protestantes de igrejas evangélicas eles têm uma verdadeira ogirismo uma reação com a figura da Virgem Maria é uma pena porque Nossa Senhora não substitui Jesus antes ela conduz tudo a Nosso Senhor Jesus Cristo toda a nossa fé ela vai ao Pai por Cristo no Espírito Santo mas nós temos alegria de caminhar nessa direção com Maria e também do jeito de Nossa Senhora da forma que Nossa Senhora tem de viver porque ela é modelo da igreja ela é a referência maior para a nossa vida de igreja é assim que nós entendemos é claro pessoas de outros grupos religiosos poderiam dar alguma informação através dos conceitos que eles têm mas eu fico pensando se as pessoas na hora da leitura da Bíblia saltam algumas partes que são tão importantes tão bonitas tão densas a respeito da figura da Virgem Maria há uma pessoa que tem nome de artista da paróquia Cristo o Rei Michael Jackson Silva o que é dia santo de guarda muito obrigado pela sua pergunta porque ela toca no dia de hoje é feriado e é dia santo de guarda dia santo de guarda é um dia que tem as mesmas características do domingo o dia em que nós não nos dedicamos ao trabalho mas ao encontro com a família e mais do que tudo ao louvor de Deus não são muitos os dias santos de guarda durante o ano nós temos o dia primeiro de janeiro começando então o ano depois nós temos o dia de Corpus Christi depois nós temos o dia da Imaculada Conceição então são poucos dias santos de guarda você vai dizer mas e a sexta-feira santa sexta-feira santa é um feriado é um dia religioso mas você sabe que na sexta-feira santa não se celebra a santa missa mas de quinta-feira santa até o domingo nós temos um grande dia que é chamado de tríduo pascal é o tríduo da celebração da páscoa e aqui no Brasil a sexta-feira santa é feriado graças a Deus e nos empenhamos em guardar este feriado e de participar na vida da igreja na sexta-feira santa aqui nós temos costumes magníficos de celebração da sexta-feira santa e é muito importante no dia de Corpus Christi e queremos mantê-lo nós temos a celebração do triunfo eucarístico agora você vai pensar mas e dia 12 de outubro é Nossa Senhora Aparecida dia 15 de agosto para nós é feriado mas a festa da assunção de Nossa Senhora é transferida para o domingo seguinte 12 de outubro é feriado mas Nossa Senhora Aparecida não é o dia santo de guarda no sentido estrito da igreja não é feriado é um dia que nós queremos homenagear Nossa Senhora queremos participar da santa missa mas não é um dia santo de guarda na lista desses dias que são equiparados em sua comemoração aos dias de domingo então fique claro que nós temos o dever de participar da santa missa em todos os domingos nos dias santos de guarda é claro deixei para o final aquele que não podemos deixar de comemorar que é o dia de natal que estamos próximos dele isso aqui nem precisaria de falar porque todo mundo celebra o natal e o dia 25 de dezembro dia do natal do senhor é então dia santo de guarda este ano vai cair no domingo o primeiro de janeiro vai cair no domingo também mas quando não cai no domingo aquele dia 25 de dezembro e o primeiro de janeiro são dias de participação na santa missa dia santo a ser guardado Márcia Regina Tavares sou católico não acredito em adivinhação nem magia mas fico intrigada quando vejo cartomantes e evidentes falando algumas coisas em que elas acabam se realizando será que o capeta o demônio se manifesta nessas pessoas para nos colocar à prova bom eu se eu fosse brincar com as pessoas eu vou dizer assim então eu vou verificar no jornal o horóscopo para saber se eu posso sair de casa se você começar a fazer isso você perde seu emprego não é mas se você ler essas coisas dos signos você verá que praticamente elas são quase umas iguais às outras mas existe uma coisa muito interessante eu vou dar um exemplo de mãe da gente menino não faça isso que você vai machucar será que a mãe está rogando praga? não é que a vivência da mãe faz com que ela perceba algumas coisas que nós ainda crianças os adolescentes imaturos não entendemos ainda então não é que a minha mãe rogou praga para eu machucar não menino não vai brigar na rua depois eu machuco não vai correr demais de bicicleta depois você cai e machuca só para a gente estar atento a estas coisas eu não sou muito levado a imediatamente ligar estas pessoas cujas convicções eu respeito ainda que não concorde mas não sou obrigatoriamente conduzido a levar a uma ação ou a interpretar como uma ação demoníaca estas pessoas tem uma percepção e é curioso em geral elas dizem aquilo que a gente quer escutar não é? é a mesma coisa que alguém diz assim ah eu tive me chamei lá e aí o espírito do meu pai da minha mãe apareceu você vai escutar quase sempre aquelas coisas que a pessoa queria ouvir foi exatamente o que ela ouviu aí teríamos tantas explicações vindas por exemplo da parapsicologia que não é o caso aqui mas é muito interessante quando alguém pode entender um pouco a respeito dessas coisas e ajuda muito para nós desmontarmos muitas coisas que passam por aí respeitando as crendices respeitando as convicções de todas as pessoas eu prefiro pisar no chão que Deus deu agora até o final do ano quantas adivinhações quantas previsões que vai acontecer brigas no ano que vem e tem algum ano que não acontece que alguma autoridade grande no mundo vai morrer e tem algum ano que não morre alguém de grande importância eu não fico preocupado eu prefiro ficar bem tranquilo ligado aquilo que nosso senhor faz para viver um dia depois do outro uma outra pergunta Marina Agrião o senhor não acha que nas missas de corpo presente devido a fragilidade da família os padres e principalmente os diáconos não deveriam cobrar sei que todos precisamos sobreviver mas sei também que a consolação de uma oração é muito mais importante para os familiares por isso celebrar as exéquias sem cobrar seria uma ótima ideia desculpe estar intrometendo um assunto que não é do meu gerenciamento mas não gostaria de passar por isso por isso venho lhe falar eu gostaria de observar que eu quero saber se alguém ficou sem a celebração de uma encomendação da parte da igreja católica por falta de dinheiro eu desafio quem quer que seja agora se as pessoas dão uma ajuda isso contribui para as despesas para a vida do próprio sacerdote também do diácono mas não é por aí eu poderia chamar aqui os nossos diáconos mas eu quero dizer a você uma coisa Marina esteja bem atenta para uma coisa infelizmente existem pessoas que estão usando o nome de padres o nome de diáconos há grupos de pessoas já aconteceu de um sacerdote chegar para celebrar uma missa de corpo presente e ali apareceu uma pessoa que se dizia padre e a família foi enganada infelizmente essas pessoas passam nestas empresas funerárias oferecem serviços e ao oferecer esses serviços realmente as coisas se complicam e usam o nome de católicos sem ser católicos eu até pediria que as pessoas quando houver alguma celebração de corpo presente ou onde houver celebração de exércitos que as pessoas se acostumem a pedir a identidade existe uma carteirinha do padre de identidade sacerdotal e existe uma carteira de identidade dos diáconos podem fazer isso e todos terão muita alegria aos nossos padres aos diáconos para eles não serem confundidos com outras pessoas e grupos que andam por aí termino com a minha bênção com o meu abraço para todos vocês desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém